A gente vai começar o nosso estudo de hoje, dando continuidade ao estudo do nosso livro dos Espíritos, parte terceira, Leis Morais. Nós estamos no capítulo 12, Perfeição Moral, no primeiro item, As Virtudes e os Vícios. Hoje é a partir da questão 903, dando continuidade ali ao nosso, ao estudo desse tema, já pensando na finalização, para que no próximo encontro a gente já comece o item 2. Nós falávamos sobre comportamentos de um modo geral, que eu acredito que tenha sido essa a proposta de Kardec, colocando aqui vários exemplos de situações onde questões morais são postas em análise, em termos de comentários, em termos de riqueza, até mesmo de preconceito, a gente também pode analisar dessa forma. E aí então, hoje a gente vai entrar aqui agora nessa questão do estudo, da crítica aos defeitos alheios. E Kardec faz a pergunta, há culpa em estudar os defeitos alheios? E essa pergunta é interessante porque ela nos leva à reflexão de um comportamento da sociedade, porque o objetivo é exatamente esse, moralizar a sociedade, moralizar os indivíduos, e não existe forma melhor do que a gente colocar situações práticas em pauta, para que a gente possa observar de que forma que nós reagiríamos se estivéssemos nessa ou naquela condição. Então, uma sociedade mais evoluída é uma sociedade, consequentemente, mais moralizada. Então, nada mais justo do que a gente fazer ali um mapeamento do que é exatamente, de qual o comportamento, qual é a tendência da nossa sociedade. Aqui nós temos hoje, dentro dessa pergunta, se há culpa em estudar os defeitos alheios, uma tendência que nós chegamos a comentar sobre isso, na época em que nós fizemos a primeira passagem pelo livro dos Espíritos, lá se vão quase quatro anos, desse momento, em que nós falávamos sobre os programas do gênero reality shows, aqueles programas como Big Brother, Fazenda, como Casa dos Artistas, que eram, que são, ou eram, os três programas mais populares que se tinham na nossa televisão. E ali, a proposta era exatamente submeter um grupo de pessoas a determinadas situações, colocando um objetivo, que era a conquista de um prêmio substancial, que eu acho que todo mundo gostaria de ter um prêmio como aquele, mas, psicologicamente, observando que dentro daquele confinamento, aquelas pessoas teriam reações das mais diversas, e essas reações seriam postas à disposição, seriam demonstradas na televisão, muito mais como um chamariz, para mostrar exatamente ali a intriga, os interesses, as agressões, como normalmente acontecem, submeter isso ao público, e a pergunta que a gente faz era, com que objetivo? A princípio, a gente sempre lembra que nós vivemos numa mídia, sob a influência de uma mídia, bastante sensacionalista. Isso significa que, quanto pior, melhor. Exatamente, uma versão moderna do Coliseu Romano. Essa questão, César, mostrar a verdade como somos, certo? Essa é a nossa visão. Mas a pergunta é, com que objetivo se mostra essa verdade? Com o objetivo de fazer com que as pessoas reflitam sobre aquilo que elas cometem de equívocos, sobre as necessidades de transformação, ou simplesmente para ver o circo pegar fogo? E é aí que a gente entra nessa questão. Obter lucros, pegar fogo, quer dizer, como eu falei para vocês, uma sociedade sensacionalista, uma mídia sensacionalista, a gente tem então ali, através dos programas de televisão, jornalísticos, reality shows, filmes, novelas, documentários, sempre com temas que têm exatamente essa proposta, de instigar em nós aquilo que nós temos de mais negativo. Então a gente tem aqueles ingredientes básicos, que esses programas mostram explicitamente, que é exatamente a sensualidade, a agressividade e a intriga. Ou seja, a gente sempre tem ali esses três ingredientes girando em diversas situações, porque as pessoas gostam daquilo tudo. Mas o que a gente observa é, quando nós somos espectadores, né, bom dia Jani, quando nós somos espectadores, ou telespectadores, nos deparamos com uma situação como essa, que tipo de sentimento, que tipo de reação isso provoca em nós? Eu assisto a um programa desse, dizendo assim, poxa vida, que pena, que essa pessoa se comporta assim, e eu também me comporto assim, então eu já não quero mais fazer isso. Ou a gente senta com aquela panela de pipoca no colo e fala assim, oba, hoje é o dia da eliminação, hoje é o dia que o bicho vai pegar. E aí então a gente se diverte com aquela situação, percebendo que as pessoas estão mostrando, diante daquela pressão que sofrem, diante daquela, do prêmio instigante, que é colocada à disposição delas, mostrando que elas têm de pior. E aí então nós olhamos, e aquela proposta, vote naquela pessoa que você quer eliminar. É exatamente a pessoa que pega o telefone, ou entra na internet, e começa então a apontar aquela pessoa que ela não gosta. Sendo que na verdade ela está ali criticando, ela está fazendo a sua própria crítica, dando um clique, ou apertando as teclas, criticando aquela pessoa pelos seus defeitos, mas muitas vezes ela não olha para dentro de si mesma, percebendo os defeitos que ela possui. Então nesse caso, esses programas que nós observamos, nas novelas, quando nós vemos ali, novelas com alto índice de ibope, que tem ali aqueles momentos mais críticos, de grande violência, de grande intriga, quando alguém vai ser desmascarado, alguém vai sofrer, a gente quer realmente que aquela pessoa sofra por aquilo que ela fez. temos uma novela que passa, atualmente, onde nós temos ali uma vilã, que tem sido detestada, enquanto que a outra garota, a outra jovem, a outra personagem, é aquela que elaborou um plano de vingança, maquiavélico, durante muitos anos, e nós estamos ali naquele momento de grande conflito, no pico, daquela trama, em que as pessoas estão torcendo para a vilã se dar mal, e para a mocinha se dar bem. Sendo que, na verdade, nós temos ali a vingança, o ódio, a discriminação, a perseguição, sendo mostrada explicitamente, a gente não se deu conta que é exatamente isso, que a sociedade tem de pior, e nós estamos alimentando em nós mesmos. Então, em vez de nós estudarmos os defeitos alheios, através dessas observações, nós estamos não só nos alimentando daquilo tudo, mas também alimentando a continuidade desse tipo de programa. Porque, do contrário, se fosse, quando nós olhamos um jornalístico, desses sensacionalistas, que mostram assassinatos nos seus mínimos detalhes, crimes que acontecem nos seus mínimos detalhes, as pessoas sentam e se divertem, tem grande bop, então, em vez das pessoas fugirem, exatamente pelo conteúdo que é mostrado, porque aquilo não vai te enriquecer em absolutamente nada, quando você olha um criminoso algemado, pela polícia, que é levado para a prisão, depois de um crime que foi desvendado, a gente torce para aquela pessoa vá para a cadeia, que ela sofra, que ela apanha, que ela seja executada, que ela faça exatamente aquilo que ela fez, a gente torce para o pior. Sendo que é exatamente o contrário, tendo essa visão que nós temos hoje da doutrina espírita, que nós somos espíritos imortais, que todos nós estamos sujeitos a erros, de acordo com as nossas imperfeições, que todos nós teremos oportunidade de resgatar aquilo que nós fizemos, e esse resgate é sempre doloroso, e nós temos que nos compadecer uns com os outros, diante desse sofrimento, percebendo que o erro pela ignorância, vai gerar em nós um sofrimento muito grande, a gente faz exatamente o contrário, a gente torce para que aquela pessoa sofra, torce para que aquela pessoa, passe por todas as dificuldades, e que de preferência seja eterno o sofrimento dela. Então nós não nos reformamos diante dessas informações, diante dessas observações que nós fazemos, pelo contrário, nós nos tornamos cada vez mais fechados, dentro desses sentimentos negativos, em vez de nós nos transformarmos. Então os espíritos colocam para nós aqui, a culpa em estudar os defeitos alheios, a resposta, se é com o fito de os criticar e divulgar, há muita culpa, porque isso é faltar com a caridade. Então a caridade para nós, Bom dia, Matheus, então a caridade para nós, infelizmente nos tempos de hoje, é algo que se resume a você pegar um pedaço de pão, e dar para alguém e virar as costas e ir embora. A questão da caridade moral é algo que ainda foge, um pouco do nosso entendimento, da nossa compreensão, porque nós entendemos na teoria o seu significado, que caridade moral significa indulgência, indulgência é você ter a predisposição de perdoar alguém, compreendendo que ele tem as suas imperfeições, que ele tem capaz, que ele infelizmente está sujeito a alguns erros, exatamente pela falta de valores, pela falta de educação, pelo ambiente onde ele se encontra, pelas experiências negativas que ele já vivenciou, que fez com que nascesse nele, algumas dessas imperfeições, algumas dessas reações, desses comportamentos, então indulgência é exatamente aquilo que nós menos temos na nossa sociedade hoje, é aquilo que a gente menos tem em nós, porque quando a gente assiste a um programa desse, ou alguns programas desses, a gente vai exatamente para poder eleger aqueles que são os preferidos, e destruir aqueles que são os nossos rejeitados, quer dizer, indulgência passa longe, porque quando você liga um programa, e você vê um grupo de indivíduos, você já tem que saber que eles estão sujeitos a cometerem seus equívocos, e se nós estivéssemos na mesma condição, nós cometeríamos erros muito piores, porque de longe é muito fácil falar, mas se eu estivesse naquela situação, eu não faria isso, se eu passasse por aquilo, eu reagiria diferente, na teoria tudo é muito fácil, então na verdade quando se fala em falta de caridade, essa caridade moral é algo que nós precisamos estudar, e muito, não apenas decorando quais são os principais valores dessa caridade moral, mas principalmente praticá-las, o exercício desses valores, ainda nos satisfaz assistir, sim, e vai demorar muito ainda, para vocês terem uma ideia, não é algo assim tão absurdo, mas só para vocês terem uma ideia, eu tenho um aluno, que como eu comentei com vocês, ele é filho de um amigo meu antigo, e ele é pastor evangélico, formado em teologia, muito instruído, muito compreensivo, mas sabe o que ele adora fazer com o filho? Assistir a essas lutas de MMA, aquela em que os lutadores estão ali se degladiando, se agredindo, e assistem isso com a absoluta naturalidade, afinal de contas é um esporte, assim como ele gosta de assistir luta, eu gosto de assistir por exemplo, a treinos de judô, que era um esporte que eu praticava, eu gosto de assistir a outro tipo de esporte, coisa e tal, então ele assiste aquilo, então a gente fica pensando assim, tá, mas ele gosta daquele esporte, mas quais são os valores exatamente que aquele tipo de esporte transmite, para o indivíduo que se encontra ali, vibrando quando um dá um soco na cara do outro, quando sangra ali o supercílio, quando o nariz está quebrado, quando o outro leva chutes e coisa e tal, então a gente pensa assim, com a maior naturalidade nós aceitamos esse tipo de entretenimento, que transmite para nós esses valores, e a gente não se dá conta ainda, da importância de nós nos desenvolvermos enquanto espíritos, pelos valores que nós temos, e não simplesmente alimentarmos esse prazer que nós temos em tudo, da violência, da intriga, da sensualidade, do consumismo, porque isso faz parte da nossa realidade terrena, mas foge completamente da nossa realidade espiritual, e infelizmente a gente coloca uma barreira quase que intransponível entre esses dois ambientes, entre essas duas dimensões, porque se eu tiver que me preocupar como espírito, eu vou me preocupar quando eu chegar no mundo espiritual, aqui por enquanto eu me preocupo como homem, como ser humano, então eu não preciso me preocupar como espírito por enquanto, e eu me esqueci que eu sou um espírito, que na verdade tanto o mundo real, o mundo material, quanto o mundo espiritual, eles estão de tal forma, misturados, de tal forma conectados entre si, que não dá para diferenciar, não posso ter comportamento diferente, aquele comportamento que eu tenho em casa, assistindo por exemplo a um programa como esse, a uma novela, a um reality show, a um esporte violento, a um jornalístico de violência, e quando eu vou para o centro espírita, eu vou fazer uma prece, eu fico rezando, dando passe, como se nada tivesse acontecido, ou eu vou para a igreja, assistir a um culto, e em casa eu me comporto diferente, num ambiente eu me comporto diferente, então a gente ainda não conseguiu juntar, essas duas dimensões, dentro da nossa mente, dentro da nossa consciência, e o mundo infelizmente, vive dessa forma, eu por exemplo, posso fazer para vocês aqui, eu falei desse amigo meu que adora MMA, embora seja um pastor evangélico, mas eu adoro filme de combate, filmes que lembram Segunda Guerra Mundial, filmes que lembram destruição, eu tenho dezenas de documentários a esse respeito, porque é um assunto que me interessa muito, e eu ficava pensando assim, poxa vida, que legal, como deveria ser legal participar daquela guerra, aí a bomba explode, alguém cai no chão morto, e de repente ali, a pessoa é decapitada, porque uma bomba explodiu perto dela, aquela coisa toda, e de repente a gente para e fala assim, poxa vida, eu gosto desses assuntos, mas o que isso me traz exatamente de valor? Porque em contrapartida, eu assisti a um documentário que falava sobre a atuação da Força Aérea Brasileira na Segunda Guerra Mundial, e aí eu lembro que um dos militares que participavam, brasileiros, um dos militares brasileiros que participavam, ele dizia assim, olha, a gente tem uma expectativa com relação à guerra, mas quando você faz parte dela, você não vê a hora de sair, porque aquilo é algo tão fora da realidade humana, aquilo é tão primitivo, é tão animalesco, seus amigos morrendo, você perdendo a sua humanidade, você perdendo o seu sentimento, você se endurecendo, que você não vê a hora de ir embora dali, aí você começa a pensar e fala assim, poxa, mas assistir a um filme de combate, pela televisão é uma coisa, mas levar aquilo para a nossa realidade, é algo completamente diferente, que infelizmente, nós não conseguimos ainda diferenciar. César colocou, geralmente as dificuldades que descobrimos, quem realmente, nas dificuldades, sim, porque é sob pressão que a gente realmente, exatamente, esse é o objetivo das provas, César, porque as provas vêm exatamente com essa proposta, de fazer com que você se submeta, a uma situação de prova moral, e a prova, como o próprio nome diz, você vai para a escola, fazer uma prova, para mostrar o seu conhecimento, dentro daquela expectativa, na sua memória, na sua capacidade, e tudo mais. As provas morais não são diferentes, se não fossem por elas, nós não simplesmente, interpretaríamos papéis, de pessoas boas, de pessoas generosas, mas sem saber exatamente, qual é o nosso grau de resistência, diante dessas dificuldades. então, nós nos entretemos, esse é o problema, o entretenimento para nós, a nossa diversão, os nossos momentos de prazer, estão ali permeados, de situações, pouco valorosas, e a gente gosta disso, aquela satisfação, de ver alguma coisa, que nos instiga, a imaginação, que nos instiga, a fantasia, não apenas dentro da sexualidade, da sensualidade, mas também na agressividade, como eu coloquei para vocês, vendo um filme de combate, eu ficava imaginando, com aquele uniforme, correndo, destruindo, coisa e tal, mas aí a gente para, claro que, no momento que acontece aquilo, eu fico pensando, se eu estivesse ali, eu fico me imaginando, matando uma pessoa, aí eu falo, não, isso eu não posso fazer, então, racionalmente, eu bloqueio, aquela fantasia, que continua sendo alimentada, mas instintivamente, eu estou conectado, com a situação, e isso acontece conosco, em várias e várias situações, a Beatriz colocou, digas com quem tu andas, e direi quem tu és, digas o que pensas, e saberei com quem estás, exatamente o tipo de sintonia, que nós estabelecemos, nesse momento, em que nós prestamos, tanta atenção, damos tanto valor, a essas situações, o Matheus colocou, só vão pensar, depois que o filho, entrar armado em um cinema, e matar várias pessoas, Leonardo Boff, Matheus, que é um teólogo, que é uma pessoa, bastante considerada, nas religiões, de modo geral, pela sua filosofia, pelo conhecimento, que ele coloca, ele postou, essa semana, no Twitter, uma mensagem, exatamente relativa, a essa situação, dos Estados Unidos, lá no Colorado, onde o jovem, entrou no cinema, assistindo, ao filme do Batman, e de repente, começou a disparar tiros, para todo lado, e ele colocou assim, se você semeia a violência, você não pode criticar, os frutos, que você colhe, bom trabalho, Márcio, bom dia, bom dia, Marcelo, bom dia, Francis, Lúvia, bom dia, Mário, né, então, ah, então, a gente vai falar sobre isso, então, se você semeia, é um país que tem liberdade, de você utilizar armas, é um país bélico, me lembra dos espartanos, na época da Grécia, onde nós tínhamos os atenienses, que eram os filósofos, os sábios, e os espartanos, que eram ali, os combatentes, os soldados, e ali então, a gente tem ali um país, que é considerado, é odiado pelo mundo todo, exatamente pela sua influência, pelo seu poderio militar, e de repente acontece uma coisa, dentro de casa, as pessoas perguntam, como é que ele pode fazer isso? Em todos os esportes, eu lembro, observo muito isso, nos Estados Unidos, se você tem, por exemplo, um caso de, de, um futebol americano, um basquete, um beisebol, coisa parecida, sempre tem tropas militares, fazendo a saudação da bandeira, então é algo que você, nasce vendo aquilo, você se, você se molda, espiritualmente, você se molda espiritualmente, em torno, dessa filosofia, e de repente, um indivíduo comete um crime desse, dentro de casa, as pessoas perguntam, por que que isso aconteceu? E é assim que a gente vai, né, não é prazer em violência, Matheus, não é violência pela violência, mas é o prazer da conquista e do poder, que consequentemente, vem com a violência, mas não é assim, fazer a violência, né, apesar de que os filmes de Hollywood, por exemplo, você tem ali, praticamente todos os filmes, giram em torno disso, então de certa forma, acaba, não na prática, né, porque é uma violência fictícia, que acaba se refletindo na prática, na realidade, mas a gente vê ali, que esse tipo de filosofia, adotada por aquela nação, faz com que as pessoas criem essa mentalidade, né, deixa eu ver aqui, tá, exatamente, né, porque é assim, o poder, infelizmente, nos tempos de hoje, não é um poder moral, é um poder físico, diferentemente de Jesus, por exemplo, quando a gente falava sobre, a sua superioridade, não era a superioridade bélica, superioridade econômica, superioridade disso ou daquilo, era uma superioridade moral, só que a gente hoje, utiliza assim, é a lei do mais forte, e essa lei do mais forte, é a lei da selva, como se diz popularmente, e isso significa o que? que nós vivemos então, numa selva, onde o mais forte, se sobressaia o mais fraco, sendo que os valores transmitidos, eram exatamente aqueles, se você por acaso é mais forte, você tem o dever moral, de zelar por aquele que é mais fraco, exatamente por ele não ter capacidade, de ser autossuficiente, de poder resistir, por exemplo, aos intempéries da vida, mas aqui a gente faz o contrário, quanto mais forte você é, mais você subjulga aqueles que são mais fracos, essa é uma filosofia que nós temos, a Eugênia colocou lá em cima, mas é normal a gente querer conhecer o mundo, situações, sem fazer parte em documentários, é viver o sentimento de um modo virtual, né Eugênia, você assiste aquela realidade, aquela situação, e diz assim, poxa vida, que legal que é aquilo, mas racionalmente você não tem coragem de viver, então a gente vive o mundo virtual, alimentando todos esses sentimentos, enquanto que na realidade, a gente procura se resguardar, então racionalmente a gente contém os nossos impulsos, mas instintivamente eles estão ali em ebulição, dentro de nós, quase que nem um vulcão querendo explodir, de imaginar por exemplo assim, você vê um lutador dessas lutas livres, desses MMA, de repente você vê o indivíduo dando um chute no rosto do outro, o outro cai nocauteado, a gente fica, isso mesmo, que bom, não sei o que, como eu gostaria de dar uma pesada na cara de alguém, aí eu paro, penso e falo, opa, o que eu estou fazendo? aí a gente tranca de novo aquela jaulinha dentro de nós, para segurar aquele bichinho que quer sair, aí você vai numa festa de crianças, por exemplo, e você tem ali, foi feito, antes de completar esse raciocínio, foi feito um estudo, por um grupo de psicólogos, que lida com psicologia infantil, que fez uma estatística da quantidade, quer dizer, do tempo, em que há uma exposição da sensualidade nos desenhos animados, que as crianças estão ali assistindo o tempo todo, e que tipo de sensualidade a gente fala? quando você tem uma personagem com decote, que mostra o volume dos seios, num simples desenho, uma personagem que usa a mini saia, uma personagem, por exemplo, que é adolescente, e se encontra ali aos agarros com o seu namorado, e uma criança de 5, 6 anos de idade, está assistindo aquilo, e mostrou assim, absurdo, o número, o período, o intervalo, em que essas situações são expostas, em que os vilões correm, destroem ali as coisas, o outro vai, dá um tiro no vilão, que você assiste um ingênuo pica-pau, em que o tempo todo tem uma espingarda, atirando no rosto do outro, que fica aquela cara escura, aquela cara toda preta, queimada, e aí então é uma coisa engraçada, mas que na verdade, se você pegar uma arma, e disparar no rosto de alguém, você mata aquela pessoa, aquelas crianças, por exemplo, que amarram uma toalha, no pescoço, que garoto que nunca fez isso, brincando de super homem, e se joga de cima da deliche, e isso aconteceu de um garoto, que se jogou de cima da laje da casa dele, e morreu, então a gente vê situações, em que você vai numa festa infantil, as crianças estão brincando de luta, eu não acho que todos, Armando, todos os canais mostram isso, só que infelizmente, esse canal em especial, TV Record, que é sustentada por uma igreja, é o pior pecado ali, digamos assim, porque quanto mais informação você tem, quanto mais você tem, mais você deve, a quem muito foi dado, muito será cobrado, então se tem um compromisso religioso, você tem a obrigação moral, de difundir os seus princípios, que infelizmente, ocorre exatamente o contrário, negócios, negócios, como foi aquela crítica, que eu mandei para vocês, aquela vez, eu escrevi uma carta, Rede Record, enviei para vários departamentos dele, de juventude, de família, editoriais, mandei de tudo, achando um absurdo, como é que eles podem, pregar uma coisa no púlpito, no quintal, fazer ali uma fazenda, colocando as pessoas, se embebedando, se agredindo, se agarrando, não obtive a resposta, mas eu mandei para tudo, quanto é lugar isso daí, porque eu achei a fim da picada, submetem as pessoas, àquela situação, então, infelizmente, assim, é coisa, então assim, você começa a observar, que crianças, na época daqueles, daqueles programas japoneses, onde tinha Jaspion, onde tinha, como é que chamava, aqueles desenhos, do, daquele japonês, aquele grupo de heróis japoneses, eu esqueci o nome, não era Jaspion, eram os, coloca aí gente, vocês já assistiram, que eu sei, não, depois disso, mais atual, Nando, Pokémon, não, mais atual, mais atual, era assim, são cinco japoneses, que lutam, que dão chute, que soltam bombas, como é que chama aquele programa? Power Rangers, grande Nando, exatamente, aí você vê crianças, numa festa infantil, de quatro, cinco anos de idade, uma dando chute na outra, é, uma dando, não é americano, ah, é o Power Rangers americano, verdade, Lúvia, verdade, uma dando chute na outra, brincando daquilo que vem na televisão, aí a gente pensa assim, tá, se aos quatro, cinco anos de idade, ele está fazendo isso, o que ele vai fazer, quando ele tiver 18 anos de idade? E a gente sabe, pelas estatísticas, por exemplo, de violência, de acidentes de trânsito, de morte por arma de fogo, de ferimentos, que a estatística, é que jovens, de 18 a 25 anos de idade, ocupam a maior parte dessas estatísticas, porque é exatamente aquele momento, em que o jovem se encontra ali, o jovem, o homem jovem, tal, se encontra ali na, 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 naquele momento de aflorar a sua personalidade, e por que que exatamente esse grupo, é aquele que submete exatamente a violência? Porque ele aprendeu isso quando era criança, não houve aquela coisa de evangelização, pelo contrário, quem evangeliza as crianças hoje, são os programas de televisão, passando para elas esses valores nobres, entre aspas, que a gente vê hoje, né, deixa eu ver aqui, Matheus colocou, o veneno que a TV e o cinema derramaram na humanidade, é lamentável, mas sabe por que coloca, Matheus? A gente critica muito o cinema e a TV, mas na verdade somos nós que damos audiência a esses programas, quanto mais você assiste, mais eles rendem, quanto mais eles rendem, mais eles produzem, então na verdade a culpa, na verdade, é da sociedade, não é da de quem faz o programa, se eu coloco um programa na televisão e não tem ibope, esse programa acaba, como tantos outros já começaram e acabaram, mas esses programas que dão grande audiência, é exatamente aquilo, é oferta e procura, você só oferta aquilo que tem procura, eu oferto um programa que tem sensualidade, porque as pessoas gostam de sensualidade, eu ofereço um programa que tem violência, porque as pessoas gostam de violência, então a culpa não é da TV e do cinema, a culpa é da sociedade que aceita esse tipo de entretenimento, e é essa reflexão, exatamente em torno daquilo que a gente está lendo agora, que diz assim, se você assiste a um programa como esse, fazendo uma análise, com o objetivo de criticar e divulgar, você tem muita culpa, e é essa a responsabilidade que a gente acaba assumindo, a Luvê colocou para nós, porque desde pequeno ele já cresce com essa fome de briga, adrenalina, aventura, e é muito natural, Luvê, é que você não tem o conhecimento ainda do que é a personalidade masculina, que nós homens, nós temos uma cabeça tão estranha, de achar que por exemplo essas coisas são normais, que quando a gente atinge esses 15 anos de idade, 20 anos de idade, a gente acha que é dono do mundo, e é capaz de fazer tudo através desse tipo de comportamento, esses hormônios que a gente tem, é alguma coisa quase que incontrolável dentro de nós, de achar que isso é normal, e hoje as garotas também estão se comportando assim, infelizmente. Armando colocou, mas quem é o mais culpado, o traficante ou o usuário? Olha, Armando, eu vejo assim que, os dois têm responsabilidade nesse campo, por isso a gente fala que a sociedade tem responsabilidade, a sociedade que não oferece oportunidade para o indivíduo se desenvolver, e uma sociedade que permite que um outro indivíduo se submeta a isso, então acho que nos dois, agora sim a gente coloca, que quem tem mais responsabilidade, é aquele que tem mais consciência, é aquele que tem mais poder, por exemplo, se eu sou um diretor de televisão, o meu poder de influência é muito grande, então aquilo que eu fizer de negativo, certamente eu terei responsabilidade, exatamente, exatamente, então eu acho assim que, todos têm responsabilidade, porque se eu ofereço alguma coisa, você tem a opção de dizer não, então eu não posso te culpar por aquilo que você aceita, agora, se eu tenho consciência disso, e mesmo assim eu ofereço isso tudo, aí certamente a gente teria um peso maior, você tem razão nesse sentido, mas a sociedade, aquele que oferece, e aquele que aceita, eu acho que é uma responsabilidade coletiva, porque o indivíduo que oferece aquilo, ele também já foi uma pessoa normal, uma pessoa comum, que foi também educada dessa mesma forma, o César colocou, acredito muito na doutrinação, se insistirem em um bom programa, com o tempo, acaba tendo audiência, eu também concordo César, eu acho que essas TVs educativas, se elas forem bem trabalhadas, elas conseguem isso, o Matheus lembra do videogame, também é a mesma coisa, eu falei daquilo que o César estava falando, me veio essa ideia do videogame, porque você fala para uma criança assim, olha só, vamos fazer uma brincadeira legal, vamos lá fora brincar de peão, brincar de bola de gude, vamos jogar bola na rua, e de repente dentro de casa, eu tenho um videogame em três dimensões, com aquele som estereofônico, que eu fico com uma televisão de 40 polegadas, que eu posso matar, que eu posso destruir, você acha que eu vou pensar, e ficar jogando bolinha de gude na rua? Então na verdade é assim, a nossa sociedade, está fazendo com que, entre aspas, as nossas drogas, sejam muito mais potentes, do que as medicações, e essas drogas, dizem respeito, não apenas aos elementos químicos, mas também aos elementos tecnológicos, porque quando eu coloco, por exemplo, uma criança, diante de uma televisão, em um videogame, ou do computador, que tem aquele jogo ultra violento, que ele pode matar, que ele pode destruir, coisa e tal, na verdade eu estou intoxicando aquela criança, moralmente, a sua mente está ficando poluída, com uma substância, extremamente prejudicial, porque quando ela se colocar, se ver, diante de uma, diante de uma, de uma situação, em que ela tenha que se comportar, diante de uma prova moral, por exemplo, ela vai reagir, de acordo com aquilo que ela tem, por isso nós temos ali, todos os tipos, vai com Deus, matem-se, marçalhe, bom dia, por isso nós temos ali, várias situações, na nossa vida hoje, que nós estamos potencializando, os programas, se tornando muito mais ousados, o erotismo, por exemplo, se tornou explícito, a preocupação que eles têm, é colocar aquela, pequena legenda na entrada, né, programa recomendado, para maiores de 14 anos, e de repente mostra um casal, em cena sexual, não é explícita, mas, hoje, a questão explícita, é só uma, uma, é uma, uma perspectiva, mas você sabe exatamente, o que está acontecendo, com 14 anos, uma criança, quer dizer, com 14 anos, ela já, já é permitida, a ver aquele tipo de situação, e de repente, com 14 anos, com 13 anos de idade, ela está engravidando, ela tem AIDS, ela tem uma doença sexualmente transmissível, ela é capaz de cometer estupros, porque na televisão, aquilo se torna absolutamente normal, essa é a questão, que a gente tem que observar sempre, né, bom dia pessoal que chegou, a Miriam colocou, né, deixa eu ver aqui, eu espero que esta novela, da tal Carminha, acabe antes das eleições, né, para eleger a Carminha, no lugar de uma pessoa séria, vai ser dureza, pois é, então o que nós temos hoje, nós temos essa visão, da sociedade, querendo, vivenciar essas sensações, mas sem a preocupação, de se deparar diante delas, e fazer uma crítica positiva, para poder tirar bom proveito dela, virando aqui para nós, então, vamos continuar, continua, agora, se você observa aquilo, né, se é com intenção, de proveito pessoal, evitando-se, aqueles defeitos, pode ser útil, mas não se deve esquecer, que a indulgência, para com os defeitos alheios, é uma das virtudes, compreendidas na caridade, antes de censurar, as imperfeições dos outros, vede-se, não podem fazer o mesmo, a vosso respeito, tratai, pois, de possuir, qualidades contrárias, aos defeitos, que criticais nos outros, esse é o meio, de vos tornar, de superiores, se os censurais, por serem avarentos, sede generosos, por serem duros, sede dóceis, por agirem com mesquinhez, sede grandes em todas as vossas ações, em uma palavra, fazei de maneira, que não vos possam aplicar, aquelas palavras de Jesus, vedes um argueiro, no olho do vizinho, e não vedes uma trave, no vosso, então, aqui nessa resposta dos espíritos, é exatamente isso, quer dizer, primeiro eu tenho a opção, de mudar de canal, para aquilo que me incomoda, eu tenho a opção, de não assistir a um filme, que me traga esses valores, eu tenho a opção, de resistir a essas provocações, e tudo aquilo que eu observar na televisão, de eu analisar, por exemplo, uma personagem, que passa por uma, que é uma personagem malévola, uma personagem vingativa, uma personagem que, que foi vítima de uma situação, em vez de eu pensar assim, bom, se eu estivesse naquela situação, eu agiria diferente, eu deixaria para lá, eu perdoaria, eu ia viver minha vida, e deixaria aquela pessoa, de acordo com a, com a lei de causa e efeito, se eu puder fazer alguma coisa, que possa, modificar a, a condição dela, eu vou fazer, e coisa e tal, esse seria um pensamento normal, mas ao contrário, a gente fala assim, isso mesmo, pega ela, bate nela, derruba ela, puxa o cabelo, mata a furana, aquela coisa, então a gente fica torcendo, para a desgraça acontecer, em vez da gente pensar, no proveito, que a gente poderia ter, fazendo uma análise, crítica, positiva, uma crítica, filosófica, em torno daquele comportamento, porque é um comportamento fictício, naquele momento, que eu posso utilizar, como sendo para mim ali, uma referência, daquilo que eu não pretendo ser, daquilo que eu não devo ser, a Armando colocou um pouco mais acima, uma professora relatou, que durante a semana, instrui seus alunos, o bom e o correto, mas quando chega a segunda, elas estão intoxicadas, novamente, com o pior que TV tem, exatamente, e muitas vezes, até a Armando, até mesmo essa professora, em casa, ela adora novela, então assim, ela tenta falar alguma coisa, para poder passar, mas para ela mesmo, de bom proveito, ela acaba não utilizando muito, exatamente nessa colocação, aqui dos espíritos, se é com intenção, de proveito pessoal, evitando aqueles defeitos, pode ser útil, então a gente tem que ter, um comportamento, homogêneo, em várias situações, da nossa vida, você se, você, lê sobre isso, você quer ser isso, então você tem que ser em casa, você tem que ser no seu trabalho, na escola, no centro espírita, na sua igreja, onde quer que seja, nós não podemos ter, várias personalidades, cada uma, adaptada ao ambiente, não, não, aquela violência toda, que eu gosto de curtir na televisão, no centro espírita, eu dou aquele sorriso, nobre, aquele sorriso sereno, faço aquela prece, cheia de poesia, aquela voz macia, quando eu chego em casa, não vejo a hora de sentar, em frente à televisão, e assistir aquela pancadaria, que mostra nos filmes, então a gente tem que fazer o que, essa homogeneização, é o que falta para todos nós, por fraqueza moral, porque eu não tenho capacidade, de resistir, a esse tipo de prazer, que nós sentimos ainda, aquela sensação, dos gladiadores, que ficavam ali na arena, observando as pessoas, serem destroçadas, no meio lá do, do terreno, eu ficava gritando, isso mesmo, vai, acontece, a gente faz isso, diante da televisão hoje, então o comportamento, de dois mil anos, dois mil e poucos anos, continua igual hoje, só mudou a tecnologia, mas já pensou, se eu chegar para vocês, e falar assim, olha, estou distribuindo ingressos, porque o Anderson Silva, vai fazer uma disputa, num ginásio importante, da cidade que vocês moram, ingresso de graça, quem quer ir? Vai ter fila de gente, falando assim, opa, eu quero ir, porque eu quero ver, pessoalmente a pancadaria, a televisão é bacana, a televisão é legal, mas vê aquele soco, pessoalmente, ah, que delícia que é, é só fazer distribuição, de ingresso, a audiência da televisão, sobe, de madrugada, quando é exibido, um programa como esse, e não pensem, que eu não queria ver também não, porque eu queria ter visto, eu só não vi, porque estava muito tarde, aí você para, pensa, mas o que eu estou vendo, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo, com a minha mente, com essa poluição toda, é, porque dá a impressão, né Mário, que eu estou falando aqui, porque eu sou santo, né, eu estou sentado no altar, falando para vocês, que são os impuros, né, não, não, só não assisti, porque estava muito tarde, e porque eu não gosto de programa, um programa que não é ao vivo, eu não gosto de videotape, e aquele programa seria videotape, se fosse ao vivo, nove horas da noite, imagina que eu ia perder, então a gente olha e fala assim, poxa vida, estamos na mesma condição, quer dizer, não é à toa que todos nós estamos nesse mundo de provas e expiações, exatamente, Fletcher, né, Paulo Coelho lembra disso, né, quem é doido, quem não é, como é que a gente, até o alquimista, né, o alquimista, o alienista, literatura brasileira, fala sobre isso, o alienista fala, que todas as pessoas, chegou num momento, em que todo mundo estava sendo internado, no manicômio, porque todo mundo demonstrava uma característica de loucura, então na verdade assim, essa evangelização, ela é geral, até você, Luvio, eu pensava que você era uma moça comportada e tudo mais, agora está ali, também assistindo um programa como esse, está vendo, contaminando todo mundo, não tem jeito, nós temos essa fraqueza moral, não adianta a gente querer se livrar dela, quer dizer, adiantar, adianta, mas não adianta a gente querer fazer de conta que ela não existe, existe, está dentro de nós, corroendo ali a nossa consciência, corroendo os nossos valores, é só a gente que não se deu conta ainda, da gravidade disso tudo, a gente só vai conseguir de fato, quando a gente se isolar, fica todo mundo ali, a gente vai criar uma sociedade, uma pequena comunidade, isolada de tudo, de todos, onde a gente só vai falar de coisa boa, vai chegar uma hora que vai estar todo mundo tendo convulsão e babana, porque a gente não vai resistir, a fazer uma fofoca, a fazer uma crítica, assistir um programa como esse, a gente não vai conseguir se resistir a isso, César colocou, tenho certeza que os que estão aqui, tem lutado para se afastar dessas coisas, e muitos tem conseguido, sim, a gente já conseguiu se livrar de muita coisa que era grave, mas as sutilezas ainda, dessas situações, elas continuam existindo, muitos de nós hoje, não somos capazes, de agredir alguém na rua, mas ainda nós temos vontade de ver um programa que tem essa agressão, então sim, certamente há uma evolução, só que infelizmente é uma evolução muito lenta, exatamente por essa nossa falta de vontade, falta de perseverança, as religiões hoje, como eu falei para vocês há um tempo atrás, as religiões hoje, trazem para nós, uma visão do mundo espiritual fictícia, dogmática, elas não tem mais aquela proposta, de evangelizar as pessoas, em termos de valores morais, elas querem passar informações do mundo espiritual, se você vai para o céu, se você vai para o inferno, se Jesus salva, se Jesus não salva, ninguém falou para você não assistir um programa como esse, então as religiões hoje, que tem uma proposta de evangelização, elas se tornaram exatamente instituições religiosas, e só, vendendo seu produto, conquistando seus consumidores, expandindo seus domínios, e só, se a gente tivesse, proporcionalmente, pelo número de igrejas, de instituições religiosas, que existem hoje no Brasil, por esse número, se nós tivéssemos isso revertido, na educação evangélica, e educação moral, o nosso mundo estaria ótimo, só que parece que a gente, quanto mais igrejas a gente tem, pior a gente está ficando, Ramoni colocou, bom dia, adolescente de 14, 15 anos, quando vão ver um concerto musical na entrada, oferecem preservativos, isso só pode ser para incentivar as jovens, e praticar o sexo, nem falemos de carnaval então, né Ramoni, porque no carnaval então, é aquela coisa assim, abrimos as portas do inferno, e vamos ver o que bicho dá, aqueles 4 dias, pode tudo, só que mal sabe a gente, o preço que isso custa depois, vamos em frente pessoal, questão 904, é culpado, o que sonda os mares da sociedade, e os desvenda? aqui nesse caso, é interessante assim, que quando você sonda os mares da sociedade, é você observar, a sociedade nos seus mais diversos aspectos, científico, econômico, ambiental, educativo, familiar, político, administrativo, militar, em todas as áreas, então tem pessoas que tem assim, esse trabalho, de fazer uma análise detalhada disso, e os desvenda, através de publicações, aqui nesse caso, a resposta, é interessante a gente perceber, como o tempo vai evoluindo, e mal sabia Kardec, do que viria pela frente, então ele colocava assim, isso depende do sentimento, que o leva a fazê-lo, resposta dos espíritos, se o escritor, só quer fazer escândalo, é um prazer pessoal, que se proporciona, apresentando quadros, que são em geral, antes o mal, do que um bom exemplo, o espírito, faz uma apreciação, mas pode ser punido, por uma espécie de, por essa espécie de prazer, que sente em revelar o mal, quando eu li essa passagem, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, bom dia pessoal que chegou, falava que assim, se um escritor faz isso, só que hoje, a gente não tem apenas um escritor, que faz isso, a gente tem um radialista, a gente tem um programa de televisão, um autor, que faz uma novela, uma minissérie, nós temos ali, os autores, que fazem filmes e documentários, nós temos os compositores, que escrevem músicas, sobre isso, então nós temos assim, aqueles que fazem uma análise geral, do comportamento da sociedade, e transferem as suas conclusões, para essas artes, de um modo geral, a pintura, é assim, a poesia, é assim, eu separei para vocês aqui, só para falar um pouquinho sobre, essa questão das, das publicações, eu separei uma música aqui, que todo mundo conhece, a música Perfeição, do Legião Urbana, e eu vou colocar aqui, um trechinho dela, eu queria que vocês observassem, na letra, porque nessa música, ele faz uma crítica direta, a sociedade, vamos ver aqui, depois que conclusão, a gente pode tirar, dessa, dessa mensagem, que ele transmite para nós, vamos lá, e aí, A CIDADE NO BRASIL Vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações O meu país e sua coxa de assassinos, cobardes, escutadores e ladrões Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão Vamos celebrar nosso governo e nosso estado que não é nação Celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas Celebrar nossa desunião Vamos celebrar Eros e Tânatos, Persephone e Hades Vamos celebrar nossa tristeza, vamos celebrar nossa vaidade Vamos comemorar como idiotas, a cada fevereiro e feriado Todos os mortos nas estradas, anjos mortos, falta de hospitais Vamos celebrar nossa justiça, a ganância e a difamação Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos Comemorar a água podre, todos os impostos, queimadas, mentiras e sequestros Nosso castelo de cartaz marcados, trabalho escravo, nosso pequeno universo Toda hipocrisia e toda afetação, todo roubo e toda indiferença Vamos celebrar epidemias, é a festa da fuzida campeã Vamos celebrar a fome Não queira quem morriu, não queira quem amava Vamos alimentar o que é maldade, vamos machucar um coração Vamos celebrar nossa bandeira, nosso passado de absurdos curiosos Tudo que é gratuito e feio, tudo que é normal Vamos cantar juntos um hino nacional, a lágrima é verdadeira Vamos celebrar nossa saudade e comemorar a nossa solidão Vamos festejar a inveja, a intolerância e a incompreensão Vamos festejar a violência e esquecer a nossa gente Que trabalhou honestamente a vida inteira E agora não tem mais direito a nada Vamos celebrar a aberração de toda nossa falta de bom senso Nós somos casos por educação Vamos celebrar o horror de tudo isso Confessa, velório e caixão Tá tudo morto, enterrado agora Já aqui também podemos celebrar A estupidez de quem cantou essa canção Venha, meu coração está conversa Quando a esperança está dispersa Só a verdade me liberta Chega de maldade e ilusão Venha, o amor tem sempre a porta aberta E vem chegando a primavera Nosso futuro reponessa Venha, que o que vem é perfeição Voltando aqui Então nessa música Quando eu li isso De imediato eu comecei a pensar assim Eu preciso encontrar uma música que fale exatamente sobre essa questão De analisar os males da sociedade Desvendá-los No caso aqui os espíritos colocaram os escritores Porque era exatamente aquilo que eles faziam naquela época Só tinham escritores Os músicos não entravam nesse campo da crítica Não havia cinema, não havia fotografia, por exemplo Nesse senso crítico não havia naquela época Havia aquelas fotografias estáticas apenas Eles não tinham encontrado ainda uma função Mais específica para a fotografia Que não fosse apenas registrar aquilo que foi colocado Então nesse caso aqui dessa música Ele fala exatamente sobre todos os comportamentos que hoje nós temos no nosso país Mas que certamente poderia ser estendido às várias nações do planeta Então a pergunta é No caso do Renato Russo, por exemplo Ele observou Sondou Cazuza também tinha esse senso crítico Caetano Chico também fazem isso Gilberto Gil também faz a mesma coisa Então nós temos vários e vários autores Os de rap então são muitos Aqueles rappers que tem no Brasil Nos Estados Unidos a mesma coisa Os cineastas fazem isso Michael Moore nos Estados Unidos Spike Lee nos Estados Unidos Aqui no Brasil nós temos outros autores também que fazem a mesma coisa Colocam na tela Uma realidade Problemática Muitas vezes provocando determinados escândalos Daniel Pensador Que também é um que sempre faz críticas a esse respeito Com muita inteligência por sinal Mas ele faz as suas críticas Nós observamos ali os programas de televisão As músicas como nós falamos agora há pouco E tudo mais Então nós temos ali aqueles Que refletem na década de 80 Principalmente no começo da década de 80 Bandas por exemplo como Legião Urbana Como Paralamas do Sucesso Pleb e Rude E tantas outras RPM Traziam letras específicas Sobre aquela questão política do Brasil Quando a gente volta um pouquinho para a década de 70 Década de 60 Nós encontramos por exemplo Gilberto Gil Caetano Veloso Elis Regina Geraldo Vandré Que traziam nas suas letras Críticas contra a ditadura militar Então cada época Do Brasil por exemplo Mesmo dos Estados Unidos Mas do Brasil especificamente Nós temos ali estudando a música Para quem gosta de música Você estudar as letras De cada período Da história do Brasil Você encontra um contexto diferente E são esses autores Que colocam a público Trabalhar isso com alunos Trabalhar isso com evangelização Trabalhar isso num grupo espírita É ótimo Porque todo mundo gosta de música Muita gente canta as letras da música Mas não se dá conta do que ela significa Que é exatamente ali O compositor O autor daquela obra Trazendo a público O mal da sociedade Desvendando Revelando Fazendo com que isso se torne Porque as pessoas reflitam Nos livros especificamente Nós temos muitas biografias Muitas biografias Que são publicadas De pessoas por exemplo Como nós tivemos Histórias de presidentes Histórias de famílias Histórias de empresários Pessoas que dizem assim Eu vou publicar esse livro Para que todo mundo saiba a verdade E aí então significa o que? O escândalo é necessário Mas ai daquele Por quem vem o escândalo Por que Jesus disse essa passagem? Exatamente por isso Você pode desvendar Mas qual é exatamente a sua proposta? E aí que entra a questão O Matheus colocou Nós acho que estamos muito perto De descobrir o que aconteceu no mundo Dos anjos caídos Pois é A gente está aqui Exatamente mostrando Essa realidade nossa Todos nós nos encontramos aqui Como espíritos caídos Dentro desse mesmo comportamento Mas isso é necessário também É importante que essas informações Sejam passadas Para que as pessoas possam refletir Em termos de filmes Por exemplo Lembro que na época de faculdade Nós fizemos um estudo de filosofia Do filme Sociedades dos Poetas Mortos Para fazer uma crítica sobre a educação E aí então a gente começa a olhar O comportamento do que era naquela época O comportamento hoje Nós temos filmes por exemplo Clube da Luta Com Brad Pitt Que faz uma crítica direta A sociedade consumista Nós temos ali também por exemplo Preço do Amanhã Que é um filme que também fala Sobre a sociedade consumista Então nós temos ali Esses vários aspectos Essa parte de epidemias Que estou mostrando hoje É uma crítica à tecnologia Os cientistas com liberdade Para fazer o que eles quiserem E de repente acontece ali Um caos e tudo Desanda E um monte de gente morrendo Aquela coisa toda Eu falava de Spike Lee Para vocês Ele é assim Uma Uma Avatar a mesma coisa também Um filme que veio trazer Essas questões ambientais Então Spike Lee falava muito Sobre a questão racial Nos Estados Unidos Aquele conflito Da segregação dos negros Pelos brancos Da violência E coisa e tal Muito bem A gente observou então Que em todas essas obras A Guerra dos Mundos A mesma coisa também A Guerra dos Mundos A primeira versão Armando Ela falava sobre a guerra nuclear Obrigado Obrigado Cindy Ela falava sobre a guerra nuclear Naquela época Da guerra fria Estados Unidos União Soviética O tempo foi passando A gente conseguiu pegar Esse filme hoje Mudar para a questão ambiental Mas ele continua Tendo grande validade Esse e essa que é a questão Né Ou o Flácio lembrou aqui Em Boca Raton Na Flórida Né O Clube de Swing Dennis Entregar sua esposa Por outro ter sexo com ela Custa mensalidade De 400 reais As pessoas gostam disso Claro que não é uma generalidade Na sociedade Mas nós temos grupos Que ainda vivenciam Esses tipos de prazer Mas de um modo geral O que a gente viu assim De todas essas obras A gente tem também Aquela música do Zé Ramalho Admirável Mundo Novo Que falava exatamente Sobre essa questão Da reforma agrária Da política Direcionada por interesses particulares Né Então mostra muito isso também Então nós temos músicas E mais músicas Que falam sobre isso E livros e mais livros Também que falam sobre isso E filmes e mais filmes E assim vai Então de novo a resposta É culpado o que sonda Os mares da sociedade E os desvenda A resposta dos espíritos Isso depende do sentimento Que o leva a fazê-lo Isso significa assim Vamos tentar mudar o mundo Através dessa mensagem Ou vamos botar fogo no circo Para ver o que bicho dá Só que infelizmente Nós não temos condições ainda De sondar o coração das pessoas Para saber o que elas pensam Quais são seus interesses E tudo mais Se o escritor Só quer fazer Se no caso o artista Vamos colocar assim Só quer fazer escândalo É um prazer pessoal Que se proporciona Apresentando quadros Que são em geral Antes o mal Do que um bom exemplo O espírito faz uma apreciação Mas pode ser punido Por essa espécie de prazer Que sente em revelar o mal Então é uma questão subjetiva Articulistas De revistas De jornais Fazem a mesma coisa Críticos Esses programas críticos Se tem uma coisa Que me incomoda Profundamente São esses programas De fofoca de televisão Que a gente pensa assim Uma pessoa inteligente Se formou Buscou ali um caminho E de repente faz um programa Para falar mal Da vida dos outros E a gente pensa assim Quer dizer O que tipo de bem Ela proporciona E qual a responsabilidade Que aquele indivíduo tem Ele acaba tendo responsabilidades Porque ele tinha o poder Da comunicação E o utilizou apenas Para poder ganhar O seu benefício Pois é Estudou mais de 5 anos Para falar mal Quer dizer É uma perda de tempo Quer dizer Você teve muitas oportunidades Uma capacidade enorme Porque afinal de contas Você tem o seu próprio programa E em vez de você utilizar Isso de modo produtivo Você acaba utilizando isso Simplesmente Para uma satisfação pessoal Exatamente A lei da oferta e da procura Se esses programas existem É porque as pessoas curtem As pessoas gostam É a história, Armando Do traficante Do consumidor A culpa no caso É da sociedade Porque é a sociedade Que curte Esse tipo de situação A Jane colocou Prova que a inteligência Independe do mal Pois a maioria Se droga Já participei de gravações E não consigo lhe dizer Quem escapa das drogas Pois é Então a gente tem ali Empresas Nesse meio artístico E tudo mais Que infelizmente Nós vemos ali Um desperdício De oportunidade O Fletcher Lembro Jerry Spring Traz no palco Um casal Ou dois paraveros Literalmente trocando Agressões físicas no palco Aqui a gente tem Um programa semelhante Também ao Fletcher A gente tem aqui Você está fora do Brasil Há muito tempo Você não acompanhou Esse povão todo Mas a gente tem o tal Do programa do ratinho Que você lembra Que simplesmente assim Que delícia Quando o bicho pega Casos de família Aquelas críticas diretas E tal Certamente copiado Então muita coisa Foi copiada de positivo Muita coisa foi copiada De negativo Mas o importante é Do que as pessoas gostam Exatamente Gostam de um programa Inteligente Ou gostam de um programa Que estimula Seus sentidos Seus instintos E aqueles que são Os responsáveis Qual exatamente O preço que se paga Por ocupar Esse tipo de posição Podia infundir Esse tipo de mensagem É aí então Que a gente começa A observar A gente tem Esse senso crítico Desenvolvido Claro que Quanto mais inteligente Você é Mais crítico Você se torna Se você tem um país Que infelizmente É o caso do Brasil Um país que tem ali Um nível educacional Inferior ao necessário As pessoas vão se estimular Muito mais Pelo instinto Do que pela razão Embora isso não signifique muito Porque nos Estados Unidos Por exemplo Com nível intelectual Bastante Bastante interessante Ainda assim As pessoas gostam Das mesmas coisas Dos filmes Dos programas jornalísticos E tudo mais Questão 904 A Que é a continuidade Dessa questão Que a gente colocou agora Como julgar Nesse caso Agora é a nossa posição Kardec perguntou assim Tá, mas eu estou vendo Tudo isso acontecer Mas como eu posso julgar Nesse caso A pureza das intenções E a sinceridade Do escritor A gente coloca A sinceridade do artista Atualizando aqui Essa colocação de Kardec Porque a gente viu ali Das várias mídias Que hoje estão disponíveis A resposta Isso nem sempre é útil Se ele escreve coisas boas Procura aproveitá-las Se escreve mais É uma questão de consciência Que a ele diz respeito De resto Se ele quer provar A sua sinceridade Cabe-lhe apoiar Os preceitos No seu próprio exemplo Então é aquela coisa assim Se eu estou criticando A sociedade Nessa obra Eu tenho que mostrar Também um comportamento Equivalente no meu dia a dia E pra mim Pra mim Que estou nessa condição De observador Eu tenho que fazer o que? Observar Tirar proveito daquilo Se eu puder Estimular A construção Que aquela mensagem Pode proporcionar Se por acaso Eu posso Aproveitar aquilo Pra minha transformação Que eu o faço Mas normalmente A gente faz exatamente A mesma coisa Ele faz uma crítica Nós o criticamos E nós continuamos Exatamente como estávamos Tudo continua como estava Nada muda Como nós falamos Da questão Dos reality shows Que a gente comentou No início do nosso estudo Você tem ali por exemplo Pessoas que estão Se agredindo Se criticando E nós Do outro lado da tela Criticando E agredindo A mesma coisa E ainda temos A oportunidade De eliminar O indivíduo Daquele concurso Daquela competição Julgando-o moralmente Então essa é a seleção Que nós temos que fazer Questão 905 Deixa eu ver Se dá pra gente acabar hoje Dá Alguns autores Publicam obras Muito belas E moralmente elevadas Vamos colocar artistas Pra gente poder atualizar Essa Essa Esse contexto Então alguns artistas Publicam obras Muito belas E moralmente elevadas Que ajudam O progresso Da humanidade Mas das quais Eles mesmos Não tiram proveito Como espíritos Lhes é levado em conta O bem que fizeram Através das obras Ou seja Eu fiz aquilo tudo Eu transformei A mente das pessoas Posso me colocar Como exemplo Vai Eu estou aqui Dando pra vocês A minha opinião Direcionando O raciocínio De vocês Estou fazendo vocês Pensarem De um modo De um modo Diferente Vocês estão Absorvendo As coisas De um modo Muito positivo Mas eu Pessoalmente No meu dia a dia Não faço nada Daquilo que eu falo Falo pra vocês De amor De paciência De consciência De julgamento Todo mundo Todo mundo pensa assim Poxa vida Eu estou Não reparei no cachorro Eu penso assim Poxa vida Eu estou fazendo mal Para as pessoas Eu devo ser uma pessoa melhor Aquilo que nós estudamos Realmente tem muita razão Mas eu particularmente Que sou O condutor Desse nosso estudo Eu simplesmente Ignoro tudo isso E continuo sendo Uma pessoa egoísta Uma pessoa Muitas vezes Perversa No meu julgamento No meu comportamento Então Esse benefício Que eu proporcionei Pois é Exatamente Mas mesmo assim O que a gente coloca Cesar Não é o que se faz Mas como se faz Esse é o detalhe Que muitas vezes A gente observa De pessoas que perdem Grande oportunidade Dessas publicações Que a gente vê De modo geral Perdem grande oportunidade De construir alguma coisa Mas perdem Por não saberem fazer Porque se deixam levar Pela paixão De colocar a sua própria ideia Exatamente A gente precisa se educar Nesse sentido Então assim A questão O ponto principal Dessa questão 905 É assim Aquilo que eu faço De benefício Se reverte a meu favor Mesmo que eu não tenha Aproveitado nada Daquilo que eu fiz A resposta dos espíritos A moral sem ações Nós temos ali Nós temos ali Muitos espíritos Que usam esse julgamento Escuta Mas e tudo que eu fiz Não é levado em conta A questão não é Aquilo que você fez A questão é Aquilo que você Naquilo que você Se transformou Porque você vai ser julgado Não necessariamente Pelas suas obras Mas você vai ser julgado Principalmente Por aquilo que você Se transformou Claro que as obras A gente lembra De uma passagem interessante De Chico Xavier Que ele dizia assim Que as suas boas obras Serão seu advogado Onde quer que você esteja Uma frase muito Um pensamento muito bonito Só que essas obras De nada adiantam Se eu não fizer isso Também para o meu próprio benefício Porque na verdade A gente lembra sempre que A psicosfera Que eu crio em torno de mim As ideias Que eu irradio Por aquilo que eu sou É exatamente aquilo Que vai determinar O tipo de afinidade Que eu tenho Nas diversas Nas incontáveis dimensões Do mundo espiritual Eu posso ter sido Ter feito caridade Das melhores Mas na verdade Eu continuo sendo Uma pessoa egoísta Porque a minha caridade Nesse caso Ela foi egoísta Ela foi uma caridade Interesseira Direcionada Eu acho que é importante isso Eu acho que é importante Ser reconhecido Eu acho que coisa e tal Mas eu particularmente Não fiz muita coisa por mim Então eu posso ter ali Alguns atenuantes Para aliviar um pouquinho Pela generosidade Das pessoas que foram beneficiadas Pelo sofrimento Que eu consegui aliviar E tudo mais Mas eu particularmente Comigo mesmo Não consegui fazer muita coisa Eu ajudo as pessoas A se salvarem Do meio do mar Mas eu acabo me afogando Porque eu não fiz muito Por mim mesmo Então seria mais ou menos Esse o raciocínio A analogia que a gente pode colocar Para você fazer o bem Que seja realmente eficaz Você tem que ter realmente O bem instalado Dentro de você mesmo Seria mais ou menos isso Porque na verdade Se você não consegue fazer isso Com toda sinceridade Mário E você só faz isso Com sinceridade Se você vivencia aquilo Na sua realidade Você sempre tem um interesse Maior ou menor Que vai te direcionar Então sim Valeu Parabéns por você Parabéns por você Ter salvo aquelas pessoas Vamos dizer assim Vai fazendo uma comparação Assim um pouco mais Um pouco mais contundente Eu salvo as pessoas E no final eu cometo suicídio Aí eu chego no mundo espiritual Como quem? Como salvador ou como suicida? Primeiro como suicida Depois eu vou até Ter assistência Por ter ajudado Mas o meu ato pessoal Acabou me destruindo Então moralmente É um suicídio moral Fiz a generosidade Fiz a caridade com todo mundo Mas eu acabei cometendo suicídio Por não aproveitar aquilo Que eu sabia que deveria fazer Porque eu preguei isso tanto Eu publiquei isso pra todo mundo Fiz as minhas músicas Produzi os meus filmes E coisa e tal Mas eu mesmo não fiz nada por mim Então tem os atenuantes E tem os agravantes Diante das situações Nesse caso terei atenuante Mas não estarei livre Das responsabilidades Daquilo que eu deveria fazer Diante de mim mesmo O senhor Dando colocou Aí entra o equilíbrio Entre o egoísmo e a caridade Fazer pelos outros Mas também se cuidando É o auto amor Divaldo fala disso Numa mensagem O auto amor Não significa assim Eu me amo acima de tudo Não Esse meu amor Vai exatamente conectado Com aquela mensagem de Jesus Amai a teu próximo Como a ti mesmo Como é que eu sou capaz De amar as pessoas Se eu não me amo Fazendo bem a mim mesmo Eu sou médico Que faz palestras Contra tabagismo Mas eu sou um fumante Aí de repente Eu desencarno Com câncer de pulmão O que vai ser levado em conta As pessoas que eu esclareci Sobre as doenças do tabagismo Ou eu vou ser levado em conta Como um suicida A princípio Como um suicida Que é o ponto mais grave Porque eu tinha conhecimento Para isso Tinha oportunidade Poderia ter vontade E feito Mas eu optei por não fazer Questão 906 Para a gente poder terminar Esse assunto Estou gostando desse assunto Ele é bem reflexivo Para nós Quando a gente coloca isso Em prática Diante da realidade Que a gente tem Eu acho que é um assunto Bem legal De a gente conversar Questão 906 A última É repreensível Aquele que Fazendo conscientemente O bem Reconhece o que faz Aquela história assim Eu faço o bem E eu sei que estou fazendo o bem Eu sei que as pessoas Estão se beneficiando Todo mundo Isso não é o tabagismo Sempre tem alguma coisa Que acaba pegando A gente fala Para não comer Come demais Fala sobre violência Que as pessoas Não devem ser violência E eu assisto O programa de violência É só a gente trocar O produto Que todo mundo Cai nessa malha fina Não tem jeito Então Eu faço o bem Para as pessoas E me orgulho Do que faço Não que eu seja Vou me sentir melhor Do que os outros E tal Mas isso me provoca Uma satisfação De ser uma pessoa especial E a pergunta é Isso deve ser Eu devo ser repreendido Por isso Por sentir esse prazer De fazer o bem A resposta dos espíritos Desde que pode ter Consciência do mal Que fizer Pode tê-la Igualmente do bem Afim de saber Se age bem Ou mal É pesando Todas as suas ações Na balança Da lei de Deus E sobretudo Na lei de justiça De amor e caridade Que ele poderá Dizer a si mesmo Se suas ações São boas Ou más E aprová-las Ou desaprová-las Não pode Pois Ser responsabilizado Por reconhecer Que triunfou Das más tendências E de estar satisfeito Por isso Desde que não Se envaideça Com o que Cairia em outra falta Então se ele se sentir Vaidoso Orgulhoso demais A gente lembra Que o orgulho é neutro Ele pode ser bom Ou pode ser mal Esse orgulho mal Igual o colesterol Que a gente já comentou Tem colesterol bom E colesterol mal Se eu alimentar Um dos dois Eu posso até Ser uma pessoa generosa Mas sou uma pessoa Extremamente vaidosa Pessoa que se acredita Melhor do que os outros E aí então ele cai Numa outra falha Que ele acaba perdendo A oportunidade De alimentar a humildade Dentro dele mesmo Então Fizemos aqui pessoal Essa leitura Desse item As virtudes E os vícios Todas as situações Várias situações Que Kardec colocou A gente acrescentou aqui De situações Da nossa realidade Em que a gente pode refletir Em que a gente pode Analisar com mais profundidade A gente pode fazer Uma auto reflexão E aqui bem no finalzinho Dessa questão 906 Kardec sugere O item 919 Do autoconhecimento De fazer uma análise Daquilo que a gente faz No nosso dia a dia E qual o resultado Desse nosso comportamento Para nós E para as pessoas Que estão próximas a nós Daquilo que a gente faz Ou deixa de fazer Mas a gente vai estudar isso Em breve Aqui nesse nosso capítulo Das leis morais Da perfeição moral Então bom Espero que tenha sido proveitoso Para vocês Para mim certamente foi Porque a gente Vai analisando De um modo diferente Comece a aprender Um pouco mais E no nosso próximo encontro Na semana que vem Porque hoje É terça-feira Na próxima quinta-feira A gente tem o nosso tema livre Então lembrando que O nosso tema livre Ele é aberto A todas as perguntas Que vocês quiserem fazer E a gente vai juntos Trabalhando A gente vai junto Trabalhando Essas respostas Analisando Tirando ali algum proveito E daquilo que a gente Não puder responder A gente faz uma pesquisa depois Para poder compreender Um pouco mais Então quinta-feira agora É o nosso tema livre Preparem aí então As perguntas de vocês Para a gente poder Colocar aqui Na nossa pauta do dia O soldado lembrou aqui também O orgulho bom Pode ser renomeado Porque acho que o orgulho Está na Está na lei de Deus É só o ruim Acho que é isso O soldado que você pôs Que comeu um pouquinho ali no final Mas eu falei para vocês O orgulho, o egoísmo, a vaidade Eles são elementos Que fazem parte da nossa natureza A da doutrina, desculpe O orgulho está na doutrina É só o ruim Porque eu falo assim Que o orgulho, a vaidade, o egoísmo São valores São Vamos colocar valores Que Deus Que Deus acrescentou Na nossa personalidade Exatamente para que a gente Possa se desenvolver O egoísmo de certa forma Ele pode ser levado para o passado Quando era necessário Para a nossa sobrevivência E hoje Deus me valoriza um pouco também Só que quando ele extrapola um pouquinho Eu começo a me tornar Egocêntrico Acreditando que eu sou mais importante Que tudo Ele se torna prejudicial O orgulho Já falei para vocês Eu tenho um orgulho enorme De poder fazer esse trabalho diário Com vocês aqui E isso não é negativo Agora se torna negativo Quando eu tenho orgulho De dizer assim A minha sala é a melhor de todas Aí já se torna prejudicial A vaidade é a mesma coisa Eu me olho no espelho E vejo ali aquela minha aparência Que se encontra Envelhecida Mal cuidada E coisa e tal Aí eu dou um trato no cabelo Faço a minha barba Dou um cuidado na minha pele Aquela coisa toda Me sinto feliz Me sinto bem assim Então a vaidade dessa forma Ela é para você também Algo produtivo Então tudo que é Tudo que existe Tudo que existe Vem de Deus Somos nós que muitas vezes Distorcemos para mais Ou distorcemos para menos Quando se torna prejudicial para nós Pois é Está certo né Jane Se está funcionando Está bom Então é isso que a gente Acaba pensando Sempre analisando De que forma Que eu estou lidando Com esses valores Se ele se torna equilibrado Tenho certeza que Allan Kardec Se sentiu muito orgulhoso Da obra que ele realizou Que Chico Xavier Ficou muito orgulhoso Daquilo que ele pôde produzir Mas isso não fez com que Ele se tornasse Se sentisse uma pessoa melhor Do que as outras Pelo contrário Se tornasse alguém responsável Que simplesmente conseguiu Cumprir uma missão E é assim que a gente Começa a se analisar também Mas a gente vai estudar Um pouquinho sobre isso Mais para frente Na questão 919 Muito bem então pessoal Fechando por aqui O nosso trabalho Exatamente o Beto Ter orgulho é uma coisa Ser orgulhoso é outra Pensa que se eu sou orgulhoso Sim, sou orgulhoso de ter Mas Sempre com cuidado De não ser um orgulhoso negativo Então fechando por aqui Exatamente França Orgulho saudável E não orgulho nocivo Bom, eu vou passar para a Betinha Então que vai fazer O nosso estudo Pois é A gente vai fazer O nosso estudo Fechar aqui a nossa E a gente vai fazer Obrigado.